Na aventura Big Game de hoje, o Homem-Aranha vai tentar recuperar a moto que o seu filho perdeu para o seu maior vilão, o Duende Verde. Tá curioso pra conferir essa história? Assiste o vídeo até o final e já deixe o seu joinha. Agora pro vídeo! É, parece que o Homem-Aranha tá mexendo no seu carro novo. Ah, fala filho, fala filho, o que tá rolando? O, 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 o Duende Verde, o vilão pegou minha moto sem correr e ele vai embora. O Duende Verde roubou minha moto! Galera, essa é uma missão pro Homem-Aranha. O Duende Verde acabou de roubar a moto do bebê. Ah, a gente vai ter que ir atrás desse marginalzinho. Mas aonde será que ele tá, hein? Tá bom, vou abastecer meu carro aqui rapidão e já vou procurar aonde que tá esse... Ai, meu Deus do céu! Que quebrou! E aí, seu Homem-Aranha nojento? Do Duende Verde! Ai, não! Volta aqui, Duende Verde! Devolve a moto do meu filho! Nunca! Eu já peguei, otário! Uhul! Você não pegou... Ah! Ah, Homem-Aranha! Já recuperei a moto do meu filho! Você é muito burro, Duende Verde! Haha! Aqui pra você, ó! Quer saber? Ah, ah, ah! Ai, não! Não, 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 não! Pega a moto aí! Agora vem do Duende Verde! Volta aqui, volta aqui! Que tala de verde! Ai, caraca! Quer saber? Vem cá, vai cá! Ai, droga! Você não vai pintar essa moto de verde, Dudu! Ai, eu vou te pegar um carro! Vou precisar de um carro pra ir atrás dele! Uhul! Aqui! Vai, 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 vai! Vai, Aranha! Corre, corre, corre! Ai, eu vou te pegar, Duende Verde! Devolve a moto do meu filho agora! Irra! Olha só! Olha só! Volta aqui, Duende Verde! Ai, caraca! Por que você tá roubando a moto dele? Eu sou uma criança! Eu odeio a Família Aranha! Problema é seu, Invejoso! Devolve a moto dele! Devolve agora! Você vai comer poeira! Ai, o problema é que essa moto dele é muito rápida! Ele é muito burro, esse Duende! Aqui! Ai, caramba! Volta aqui, Duende Verde! Toma! Não, a minha aranha! Ô, Duende Verde, se eu quisesse pegar minha mamota era fácil, hein! Toma aqui, toma aqui! Ai, droga! Eu quero o pneu! Agora eu vou consertar ela! Ai, droga, droga, droga! Eu perdi ele de vista! Ai, vagabundo! Não olha pra onde anda, não, cidadão! É, galera... Bom, o caldo engrossou pro Homem-Aranha! Ele ficou muito ferrado! Mas o que será que ele vai fazer agora? Ai, com esse carro eu não vou conseguir chegar até o Duende Verde! Mas pelo menos ele disse que vai pintar a moto! E só tem um lugar na cidade que pinta veículos! É lá na Los Santos Customs! Então, tem que... Ah! Filho! Papai, papai, você conseguiu minha moto! Cadê minha moto? Eu não tô vendo minha moto! Filho, o papai não conseguiu ainda! Mas eu vou pegar ela pra você, tá, filho? Fica tranquilo! O senhor não é mais o mesmo, hein! O senhor era muito melhor pra pegar moto! Ah! Meu pai não sabe pegar moto! Galera! Em pleno 2022! Ano de eleição! Ano de Copa do Mundo! E um filho humilhando seu próprio pai por uma moto! Pelo amor de Deus, né? Pessoal! O Homem-Aranha tá na porta da Los Santos! Espionando pra ver... Ali é um duende! Um duende! Olha isso! Vou pintar essa moto! Perfeito! Aqui... Esse otário tá achando que eu não vou atras... Oxe! Ele parou ali! Calma, 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 calma! Mulher! O que você tá fazendo de bagulho? Ai, mulher do céu! Sai daqui! Hã? Pera aí! Vamos... Sai do carro! Você não sabe nem dirigir aqui! Ele deixou a moto aqui! Ele deixou a moto aqui! Eu vou pegar a moto! Olha, é muito burra! Ai, deixa eu voltar aqui! Aí, ó! Pronto, pronto! Tá tirando a mulher da minha frente! Nossa, ainda bem que eu não fui! Se eu tivesse ido pegar a moto, ele ia ter visto! Aqui! Agora aqui vai pintar a moto pra mim! Já sei! Vou entrar no carro e eu vou ficar abaixado dentro do carro! Assim, ó! Assim, ó! Pronto! Assim ele não vai me ver! Ótimo! Aqui só... Ai, não pintaram a minha moto ainda! Deixa eu ver! Aqui, abaixado! Tô abaixado, tô abaixado! Aquela louca ainda que tá aqui! Ai, não deixa nem eu pintar a minha moto! Agora eu vou pintar ela bem aqui! Caramba, caramba! Ele tá pintando! Verde, 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 verde! Tintura, 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 tintura! Ai, que tintura! Tintura, minha ova! Volta aqui, Dudu! Não! Toma! Não, 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 não! Essa moto é minha! Essa moto é minha! Eu recuperei! Recuperei! Você não vai me pegar agora, otário! Aqui, ó! Toma! Vou pegar de carro, vou pegar de você! Abre portão, abre! Uou! Tchau, Dudu! Yes! Ele tá na minha curva! Corre, Araia, corre! Essa moto é um dispositivo do Endesco que eu consigo localizá-la! Droga, ele colocou um rastreador na moto! Vou entrar nos becos e vielas! Aqui, vai, 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 vai! Vamos aqui! Ai, caramba! Corre, Araia, corre! Você acha que você é bom por entrar em lugares apertados? Nossa! Ele tá lá atrás! Vamos ter que meter a fuga nesse otário aqui! Aqui, ó! Ele vai subir aqui! Eu vou voltar aqui, ó! Otário! Eu tô infeliz! Seu burro! Eu tô atrás aqui, ó! Yes! Galera! Eu acho que o Homem-Aranha finalmente vai conseguir meter a fuga, ó! Ele tá escondendo a moto num beco! Já era! Escondi aqui! Hã? Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! Essa moto é minha! Esse bebê nunca mais meleza a moto! Não, não! Volta aqui! Devolve a moto! Devolve a moto! Volta aqui! Não, ele roubou a moto! Vamos embora! Ai, droga, droga! Caramba, caramba! Pra onde será que ele vai agora? Eu não faço ideia! Ai, eu me dou muito mal! Pronto! Agora eu estou com minha moto! E vim tomar um sal! Galera, aí a melhor oportunidade pro Homem-Aranha roubar a moto do Dudu! Só que tem um problema! Ele não sabe que o Duende Verde tá lá na praia! Alguém tinha que avisar pra ele, mano! Eu sei onde tá o Duende que é minha moto! Eu poderia pegar ela, mas eu prefiro contar pro meu papai! Ai, ai, desisto de pegar a moto! Eita, meu filho tá me ligando! Alô! Fala, filhão! Eita, calma! Eu tô aqui na praia! O Duende tá aqui na praia da minha moto! Vem pegar! Ah, filho, eu desisto de pegar essa moto! O Duende sempre me... Ai, tá bom! Tô indo, tô indo! Tudo bem, criança mimada! Tô indo, calma! Ai, droga! Esse pirralho é muito chato! Vou pegar o quadriciclo do Ryder e eu vou lá na praia! Eu já tô aqui do lado mesmo! Nossa Senhora, que sorte! Eu tô tão perto! Tá, agora eu tenho que achar em qual lugar da praia que tá esse Duende Verde! Ah, vamos ver, vamos ver! Aqui, aqui, aqui! Eita, que isso? Ah, ali, ali! Ali é o Dudu! Nossa! Deixa eu ver... Ah, ele tá dormindo do lado da moto! Quem vai pegar minha moto? Aqui! Tá, é melhor eu chegar aqui... Vou pegar um taco de beijão porque eu vou ter que dar uma porrada nesse infeliz! Aqui! Quem vai pegar minha moto? Ai, cadê as gatinhas? Ih, ele é tarado! Aqui! Aê, seu otário! Toma! Tchau, Duende! Tchau, Duende! Tchau, Duende! Aqui! Você me paga! Never! Uhul! Bebê-aranha, eu peguei a moto! Cadê você, filho? Ah, tá aqui, tá aqui! Aqui, sua moto aqui, filho! Recuperei pra você! Depois de tanto esforço e trabalho, eu recuperei a moto pra tu, filho! É tua! Ai, 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 ai! Aí, ó! Gostou? É cor em ela, pai! Ela tá verde, que ele pintou, né? Mas aí... Eu quero uma moto vermelha! Papai, você é um burro! Você não sabe nem a mais coisa direita! Ah, garoto! Já que você não quer nunca! Eu tenho uma olhada! Toma! Toma, seu infeliz! Otário! Papai, você explodiu minha moto! Galera, o Homem-Aranha deu um basta no filho mimado! É isso, até a próxima! Tchau! E não seja uma criança mimada e chata pra caralho!